Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um geladinho de doce de leite, super cremoso e muito gostoso. Esse geladinho é um fácil venda perfeito para você ganhar aquele dinheiro extra. E nesse vídeo vou te mostrar passo a passo como fazer essa delícia. E para não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para a nossa receita de hoje. Vamos começar fazendo a nossa base super econômica. E para isso eu vou precisar de duas xícaras de chá de açúcar, vou colocar em uma panela. Lembrando gente que a minha xícara tem 240 ml. Vou acrescentar uma colher de supa de liga neutra. A liga neutra gente é esse pozinho branco que vai ajudar na cremosidade do seu geladinho e também vai evitar cristais de gelo. E você encontra a liga neutra em casa que vende produtos para confeitaria, em casos que vende produtos para sorvete e alguns mercados atacadistas. E ela vem assim, em potinho de 100 gramas ou em embalagem de 1 kg. Que para quem trabalha com geladinho é mais vantagem de comprar essa embalagem de 1 kg. Agora eu vou misturar a liga neutra ao açúcar. Fazendo dessa forma gente, vai ficar bem mais fácil para você dissolver a liga neutra. Como você viu, a liga neutra é um pozinho bem fininho. E essa base gente, ela é maravilhosa. Você pode fazer vários sabores com ela. Agora eu vou acrescentar 1 litro de leite integral. Eu vou mexer só para dissolver esse açúcar. E vou acrescentar 500 ml de água. Vou mexer mais um pouco e vou levar ao fogo. Agora eu vou deixar a base no fogo até começar a ferver. E não precisa ficar mexendo toda hora não, tá gente? Só de vez em quando. Minha base começou a ferver. Agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar fervendo por mais de 2 minutos. Já se passaram 2 minutos depois que a minha base começou a ferver. Agora eu vou apagar o fogo e vou esperar essa base esfriar completamente para poder dar continuidade à nossa receita. Minha base já está completamente fria e agora eu vou dar continuidade à nossa receita. E para você que é novo aqui no canal e vai começar a trabalhar com geladinho, você vai precisar de uma vasilhinha com água, que eu vou molhar a pontinha dos dedos. E vou abrir facilmente o saquinho. O saquinho que eu vou usar é esse de 24 por 4, que é aquele mais fininho. Eu também vou precisar de um funil, um copo medidor, para que todos fiquem no mesmo tamanho. E para amarrar, eu amarro ou com linha 10 ou com fitilho. Eu vou colocar metade da minha base no liquidificador. Agora eu vou acrescentar uma lata de doce de leite. Esse doce de leite, gente, eu fiz cozinhando o leite condensado. Então, para ele ficar assim bem escurinho, você deixa ele 40 minutos na panela de pressão. Vou colocar todo ele no liquidificador, junto com a minha base. E você fazendo esse doce de leite em casa, ele vai ficar bem mais saboroso do que comprar ele pronto. Gente, tem duas formas de fazer esse geladinho de doce de leite. O que eu vou fazer hoje, eu vou usar o doce de leite pronto, que fica super gostoso. Mas você também pode fazer com um pó de sorvete sabor doce de leite, que também fica muito saboroso. Agora eu vou tampar e vou bater por 2 minutos. Agora eu vou acrescentar o restante da minha base. E é só misturar com a colher mesmo. Olha que cor linda que fica, gente. E olha que cremosidade desse geladinho. Vou esperar 10 minutinhos só para sair esse pouquinho de espuma que ficou. Gente, ainda tem muito calor e muito verão para a gente ganhar bastante dinheiro com geladinho e sorvete. Mas já pensando no final do verão, eu já estou anotando as receitas faça e venda que vocês querem ver aqui no canal. E se você ainda não deu a sua sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários qual receita faça e venda você gostaria de ver aqui no canal. E para cada geladinho, eu vou precisar de 100ml. Vou colocar o funil dentro do saquinho. E vou vir com o líquido. Vou vir com o meu dedo aqui no meio do saquinho. E vai ficar duas orelhinhas abertas. Eu vou descer com o dedo até o líquido, sendo que eu vou apertando ao mesmo tempo. Isso é para sair todo o ar. Quando chegar no líquido, é só girá-lo. Depois vou vir com o fitilho e vou dar três voltinhas. E depois três nozinhos. Sendo que o primeiro tem que ser bem apertado para não correr o risco de vazar. Esse excesso de fita eu corto. E o excesso do saquinho também. Já enchi todos os meus geladinhos e agora eu vou levar para congelar. E já volto para te mostrar como ficou. O meu geladinho já ficou pronto. E agora eu vou cortar um para você ver como ficou por dentro. E olha que cor linda que ele fica, gente. Olha que macio que fica esse geladinho. Ele fica muito cremoso. E com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$10,75. Renderam 18 unidades. Então, R$10,75 dividido por 18, cada um vai sair a R$0,59. Sugestão de venda R$1,50. Espero que você tenha gostado da receitinha de hoje. E se você gostou, já deixe o seu joinha. Porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receitinha maravilhosa como essa. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui do lado estou deixando uma receita que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu fico por aqui. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau. Tchau.